Vai fazer a prova da PF? Quer ver a correção da prova de 2021 de raciocínio lógico? Então vem comigo, que esse vídeo é pra você. Eu sou o Renato e estou aqui pra resolver com você a prova da PF. Beleza? Olha só, galera. Primeira coisa, você vai ver um texto... Vamos direto ao assunto. Vai ver um texto, cara, o que é que tu vai fazer? Tu vai direto no item, prova de CESP. E isso é o quê? É o método 250. Por quê? Só de ler... O que é o método 250? É onde você aprende a interpretar as questões. É a primeira técnica do método MPP. Então vamos lá. O conjunto P é igual à união infinita dos conjuntos P1, P2, P3. Ai, meu Deus. Vamos lá. Primeiro eu tenho que ver. Quem é o conjunto P? Todos os policiais federais em efetivo exercício no país. Então P é geral. P1. Policiais federais em efetivo exercício no país e que tem até um ano de experiência no exercício do cargo. Quem é P2? Policiais federais em efetivo exercício no país em que tem até dois anos de experiência no exercício do cargo. Até dois. P3. Policiais federais em efetivo exercício no país que tem até três anos de experiência no exercício do cargo. Então, repara. Quem tem até um ano, beleza? Mas quem tem até dois anos, tem a galera que tem até um ano também, né? Então isso significa que aqui você tem o conjunto P, né? Aqui você tem o conjunto P1. O conjunto P2 vai estar aqui fora. Por quê? Obrigatoriamente o P1 vai estar dentro do P2. E o P3 vai estar aqui, ó. Um vai estar dentro do outro. Um vai estar dentro do outro sempre. Por quê? Quem tem até dois anos, a galera que tem até um ano está lá dentro. Quem tem até três anos, a galera que tem até um ano e até dois anos também está lá dentro. Beleza? E o conjunto P são todos os policiais. O conjunto P vai estar aqui por fora. Eita, ficou horrível isso, hein? O conjunto P, galera, ele vai estar aqui por fora. Correto? Vai ter todo mundo aqui. Tal, tal, tal. Um, tudo, tudo. Conjunto P é todo mundo, né? Conjunto P é igual a união infinita dos conjuntos P1 e P2. Exatamente. Conjunto P é todo mundo, de todos os anos. Então o item está certo. Beleza? Show de bola. E tem que estar certo. O conjunto P vai ser a união de todos eles. Por quê? Vai ser todo mundo que tem, né? Que tem os anos de experiência dentro dele. Show de bola. A questão também é eu montei o diagrama ali só para você ver mesmo. Mas dá para matar tranquilo. Vamos para a próxima. 59. De repente, um infinita ali. Você com tanta maldade de sésbio caiu aí. Ficou pensando, mas certíssimo, tá? Vamos para a próxima. P2 é subconjunto de P1. Cara, o que é ser subconjunto? É estar dentro do outro. Na real, nós já acabamos de ver que P1... Vou até botar de novo. P1, né? Aqui é P2 e aqui é P3, correto? Ele falou que P2 é subconjunto de P1. O que significa ser subconjunto? Está dentro. Então, ele falou que P2 está dentro de P1. Não, é o contrário. É P1 que é subconjunto que está dentro. Então, o item está errado. P2. É o contrário, tá? É P1 que é subconjunto de P2. Beleza? Errado. Vamos à próxima? Vamos lá? Ó. Está ali. Vamos para nós. Escolhendo se aleatoriamente o integrante do conjunto P, a probabilidade, opa, de ele ter entre 2 e 3 anos de experiência. Ó. A probabilidade dele ter entre 2 e 3 anos. Entre 2 e 3 anos de experiência. O exercício do cargo é dado por N, P2 menos P3 sobre N, P3. Em que Nx indica o número de elementos do conjunto X e P2 menos P3 é o conjunto formado pelos indivíduos que estão em P2, mas não estão em P3. Galera, pega a visão. Se você entendeu isso aqui, que o P1 está dentro do P2, o P3 está dentro do P2, tu já sabe que isso está errado. Por que isso está errado? Só de ler aqui. Por que isso está errado? Porque ele fala que P2 menos P3 é o conjunto formado pelos indivíduos que estão em P2, mas não estão em P3. Não existe. Quem está em P2 e não está em P3? Não tem. É o contrário. Porque todo mundo de P2 está dentro de P3. Então, o item já está errado. Tem outro erro também, partindo para a parte da probabilidade. Só isso aí já garantiu que está errado. O que é a probabilidade? Quando a gente vai resolver a probabilidade, quando a gente ensina lá no curso, como é que a gente faz para chegar à probabilidade? O que a gente fala? Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Probabilidade é isso. É o que eu quero sobre o total. Isso que é probabilidade. Cara, como eu estou fazendo aqui um integrante do conjunto P, quando você for calcular essa probabilidade, o total vai ser NP. Correto? Aqui, ele falou isso aqui na questão. A probabilidade é igual... O que a questão falou na real para a gente foi que a probabilidade é igual NP2 menos P3 sobre NP3. Foi isso que ele falou. Só que, na real, a probabilidade é o que eu quero sobre o total. O total, galera, como é em relação ao conjunto P, total é NP. Outro erro. E aqui não é NP2 menos NP3. Seria NP3 menos P2. O correto. Por quê? É a galera que faz o quê? Que tem entre 2 e 3 anos de experiência. A galera que tem entre 2 e 3 anos, eu pego quem tem 3 e diminuo de quem tem 2, porque está um dentro do outro. O correto é esse aqui. Esse é o correto. Beleza? Gostou? Dá o teu like aí. Fica ligado porque... Essa é a parte 3. Se você quer ver todas as soluções, tem todas as partes aqui. Parte 1, 2 e 3. Tem o vídeo completo também. E se você quer ver a prova de estatística, está aqui na descrição também. Acompanhe para você ser aprovado. Se você quer dar o próximo passo e vir estudar conosco, vai ser um prazer te ajudar nessa caminhada no nosso curso para PF. Todo o conteúdo de raciocínio e estatística passa a passo para você. Está na descrição do vídeo. Beleza? Galera, dá o teu like aí. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ter vídeos como esse que vão te ajudar na sua aprovação. Beleza? Foi um prazer. Espero ter te ajudado. Até a próxima. Valeu!